O Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor em juízo. Nossa convidada é a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, direito público e relações de consumo. Ao longo do curso, Patrícia detalha o direito difuso e o coletivo contemplados pelo Código de Defesa do Consumidor. É agora no Saber Direito. Meus amigos, agora nós vamos conversar então, continuando o assunto da defesa do consumidor em juízo, sobre a legitimidade para a propositura das ações civis públicas ou para qualquer propositura de demanda que defenda o direito do consumidor. E nós já temos uma primeira pergunta sobre esse tema para a gente responder na sequência. Eu queria saber se qualquer pessoa pode defender o consumidor em juízo. Quando a gente fala em qualquer pessoa, isso fica extremamente amplo. Quando a gente fala da defesa individual por uma questão de legitimidade para a causa, lembrando que lá no artigo 17 do Código de Processo Civil, diz que para propor uma ação é necessário ter interesse e legitimidade. Quando a gente fala em legitimidade, e aí a gente está falando de legitimidade para a causa, também chamada em latim de legitimidade ad causam, a gente vai se lembrar que, aí também a partir do artigo 18 do Código de Processo Civil, que a regra é, ninguém pode defender em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Estamos falando de uma primeira legitimidade, uma legitimidade chamada de legitimidade ordinária. Eu, na qualidade de titular de um determinado direito, posso ajuizar a ação, desde que eu também, a despeito da legitimidade, tenha interesse. Como que a gente vai demonstrar que tem interesse? Pelo trinômio, necessidade, utilidade, adequação. O que vem a ser essa necessidade, ou essa utilidade, ou essa adequação? Primeiro, eu tenho necessidade de propor uma demanda judicial, porque eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. É crime exercer arbitrariamente as próprias razões. Assim nos ensina o próprio Código Penal. Então, como eu não posso defender, ou melhor, fazer valer, fazer justiça com as próprias mãos, então eu tenho que procurar o Poder Judiciário. Tenho necessidade de procurar o Poder Judiciário. Quando eu demonstro a necessidade, eu tenho também que ter utilidade nessa demanda. E quando a gente fala aqui em utilidade, a gente está falando de um pedido, pedido esse capaz de estancar a lesão, ou de estancar a ameaça sofrida. Eu estou dizendo o seguinte, se eu, porventura, contratei com uma determinada operadora de telefonia celular, e ela cobra abusivamente, ou ela me cobra algo que eu não contratei, isso não quer dizer especialmente ou notadamente que eu tenho direito a dano moral, ou que eu tenho direito, por exemplo, a uma publicação na imprensa. Não. O que eu tenho direito é de pedir o estancamento dessa lesão que eu tenho sofrido. Ou seja, se ela me fez uma cobrança abusiva, eu quero que o Judiciário declare, portanto, que essa cobrança é abusiva, e que, portanto, deixe de ser cobrada. Se eu paguei alguma coisa, eu quero o retorno desse valor, que a gente chama de repetição do indébito. Ou seja, repetir devolve aquilo que eu não devo, devolve o indébito. Então, eu tenho que ter necessidade, utilidade. E como que eu vou demonstrar adequação? Adequação do procedimento. Quando a gente fala em direito do consumidor, a gente vai ter inúmeros casos, inúmeros contratos, inúmeras negociações de causas que a gente vai entender de menor valor ou de valor menos expressivo. Daí a gente se utiliza dos juizados especiais. Lembrando que os juizados especiais cíveis, eles cuidam de causas de até 40 salários mínimos. E até é importante lembrar que nas causas de até 20 salários mínimos, é dispensável a assistência de um advogado. Então, individualmente falando, eu e você podemos escolher o rito do juizado especial sozinhos, enquanto consumidores, se essa causa for de até 20 salários mínimos. Aqui, até como uma utilidade pública, é importante lembrar. Eu e você, consumidores, se quisermos ajuizar uma demanda de até 20 salários mínimos, nós nem precisamos contratar um advogado, nem precisamos escrever ou fazer uma petição inicial. Fazer petição inicial é típica de advogado, mas o consumidor, ele não tem que saber como é que se faz uma petição inicial com toda aquela sistemática ou com todos aqueles requisitos. Então, o consumidor, ele vai até o judiciário, vai até um juizado especial, lá ele vai ser atendido por uma pessoa que vai fazer um termo, que vai relatar aquilo que aconteceu. A gente chama isso do serviço de redução a termo. Consumidor, ele sozinho, não precisa nem manejar o processo eletrônico, porque o judiciário tem que manejar isso por ele. Ele é o hipossuficiente. Lembremos de algo muito importante que a gente sempre discute em Direito do Consumidor. Pelo artigo 4º do CDC, nós vamos ver que o consumidor, ele é vulnerável, ele é o hipossuficiente na situação, especialmente vulnerável, não necessariamente hipossuficiente. A hipossuficiência será demonstrada no curso do processo, quando esse consumidor tem dificuldade de provar o que ele alega, que é o que a gente chama de prova diabólica. Exigir de um consumidor, por exemplo, a gente vai conversar sobre isso mais adiante, exigir de um consumidor, por exemplo, onde está o contrato que você assinou? Mas eu fiz o contrato por telefone. A operadora me ligou, o fornecedor me ligou e fez o contrato comigo por telefone e depois disse que ia mandar por e-mail, mas nunca mandou. Então, ele não tem esse contrato. Aí, ele é hipossuficiente. Ele tem dificuldade de provar o alegado. Agora, eu posso ter um outro consumidor, lembrando do primeiro conceito que a gente conversou, que consumidor é esse? A pessoa jurídica que adquire um produto, que contrata um serviço para a sua atividade e-mail, e ela faz contratos mais expressivos. Muito provavelmente, ela vai ter esse documento escrito. Ela consegue provar com mais facilidade que um consumidor como esse que eu acabei de mencionar. Então, esse consumidor vulnerável, ele vai até um juizado especial, se a causa dele for de até 20 salários mínimos, e ele pode, sozinho, sem assistência de um advogado, relatar ao judiciário o que aconteceu. Isso vai ser reduzido a termo e haverá uma audiência de tentativa de conciliação. Não havendo conciliação, então, o fornecedor, o requerido, neste caso, vai fazer a sua defesa, pode haver a produção de provas, e a gente vai ter a prolação de uma sentença. Aí, sim, se houver necessidade de interposição de recurso por parte do consumidor, aí ele vai precisar do advogado, porque recorrer é um ato típico de quem tem capacidade postulatória, no caso, o advogado. No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e dos Juizados Especiais Federais, que eu posso propor, por exemplo, uma ação contra a Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública. Eu posso propor uma ação contra os Correios, é uma empresa pública. Então, eu tenho que buscar o Juizado Especial Federal. No Juizado Especial Federal, o valor da causa, assim como dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é de até 60 salários mínimos. Mas o rito, lembra que tem que ser o rito adequado? O rito é o rito que se aproveita da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Então, o consumidor sozinho, ele pode buscar a sua defesa. Nas causas de valor menos expressivo, até 20 salários mínimos, sem advogado. Nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, até 40, ele pode optar pelo Juizado Especial Cível ou por uma vara cível. Causas de mais de 40 salários mínimos, necessariamente, vão para as varas cíveis, ainda que envolvam as relações de consumo dos vários tribunais, sejam os tribunais estaduais ou o Tribunal do Distrito Federal. No âmbito federal, a gente vai ter os Juizados Especiais Federais, com competência absoluta para as causas de até 60 salários mínimos, e os Juizados Especiais da Fazenda Pública, também, com causas de até 60 salários mínimos. Passou desse valor, aí a gente tem que ir para as varas cíveis, tanto das sessões judiciárias de todas as unidades da Federação, como para as varas de Fazenda Pública, quando a gente tem uma relação de consumo com a Fazenda Pública. Isso, no caso da defesa individual. Mas a gente vai ter também a defesa coletiva. E para a defesa coletiva, a gente vai entender, no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, quem são essas figuras. O legislador parte de um princípio. Quem é que tem representatividade adequada? O que vem a ser representatividade adequada? É uma relação que deve existir entre aquele que pretende realizar a defesa e esse direito coletivo a ser tutelado. Estamos, de novo, partindo das class action americanas, ou seja, dessas ações de classe. Eu tenho que ter uma associação, por exemplo, que defende o consumidor no caso das companhias aéreas. Aí, essa associação pode ajuizar ações coletivas para defender o consumidor em casos que envolvam companhias aéreas. Eu posso ter, por exemplo, uma associação que defende o consumidor no caso das relações bancárias com as instituições financeiras. Então, essa associação tem representatividade e tem pertinência, pertinência objetiva e subjetiva para defender o consumidor nesse tipo de demanda. Por que que isso vai acontecer? Voltemos no artigo 17. O artigo 17, lá do Código de Processo Civil, disse que eu preciso ter interesse e legitimidade. Eu, consumidora, posso defender em meu nome direito meu, mas não posso defender em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Estamos aqui falando da legitimidade extraordinária. essa legitimidade do artigo 82. Nós vamos ter um rol de figuras que podem defender em nome próprio o direito coletivo, o direito do consumidor. Só para a gente contextualizar, isso é muito importante, especialmente para quem se prepara para as provas da UAB ou para quem se prepara para as provas de concurso, vamos lembrar que nós vamos ter três tipos de legitimidade extraordinária. Nós vamos ter a legitimidade extraordinária concorrente, a legitimidade extraordinária subsidiária e a legitimidade extraordinária exclusiva. Aqui falando ainda um pouquinho desse Código de Defesa do Consumidor, na legitimidade extraordinária concorrente, concorrente e a legitimidade ordinária do consumidor. Eu posso propor uma ação individual, o MP pode propor uma ação coletiva para discutir o mesmo direito, direito, só que ele para um grupo indeterminado de pessoas. Eu posso propor uma ação individual, a Defensoria Pública pode propor a ação coletiva, eu posso propor uma ação individual, o PROCON pode propor uma ação coletiva. Então, a gente vai ter uma legitimidade extraordinária concorrente para discutir o mesmo direito. Então, nestas hipóteses, a gente está falando de eu proponho a minha ação individual, o MP propõe a ação respectiva, mas vai pedir, o pedido pode ser semelhante ou, por vezes, idêntico. Eu vou ter também, a título de elucidação, a legitimidade extraordinária subsidiária, que é muito utilizada para os casos de ação penal. Então, eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses no que diz o artigo 82 sobre esses legitimados. Por quê? Porque o Ministério Público é também o titular da ação penal, da ação penal pública. Entretanto, nós vamos ter, nos crimes contra as relações de consumo, a ação penal privada subsidiária da pública. Os mesmos legitimados que vamos conhecer do artigo 82, caso a ação penal não seja proposta pelo legitimado ordinário, que é o Ministério Público, tem também legitimidade para a ação penal privada subsidiária da pública nos casos dos crimes contra as relações de consumo. E, por último, a legitimidade extraordinária exclusiva. O que é a legitimidade extraordinária exclusiva? É quando o próprio titular do direito não pode manejar determinada ação. O caso clássico aqui que a gente vai utilizar é a ação popular e a ação civil pública, a própria ação civil pública. Eu, cidadã, posso propor, tenho legitimidade para propor uma ação popular para defender patrimônio da União, mas a própria União não pode. Então, ela não tem legitimidade para defender seu próprio patrimônio por meio dessa demanda. Ela tem outros remédios para isso, mas eu, cidadã, posso ajuizar. Por outro lado, eu sou consumidora, você é consumidor, mas nós não podemos propor a ação civil pública. Quem pode? Os legitimados do artigo 82. Então, a gente vai dizer aqui que a gente tem um substrato dessa legitimidade extraordinária exclusiva. Os legitimados extraordinários atuam como substitutos processuais. Existe uma grande doutrinadora, uma grande processualista, a professora Ada Pellegrini-Grinover, e o que ela diz? Que há parte da doutrina que entende que legitimidade extraordinária é sinônimo de substituição processual e que há outra parte da doutrina que vai dizer que a legitimidade extraordinária comporta em sua subespécie a substituição processual. Mas como estamos falando do artigo 82, vamos nos ater aquilo que é o gênero, a legitimidade extraordinária. Conhecendo desse detalhe de que o legitimado extraordinário do artigo 82 é por vezes e por boa parte da doutrina visto como um substituto processual, substituto processual esse que tem representatividade adequada, ou seja, que tem pertinência objetiva e subjetiva com a defesa do direito a ser tutelado. Então, sem mais delongas, nós vamos conhecer aqui o artigo 82 que diz, para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Quando ele diz são legitimados concorrentemente, ele está dizendo qualquer uma dessas figuras pode propor a mesma demanda e a gente não vai ter aqui uma situação de litispendência. Por que a gente não vai ter uma situação de litispendência? Porque os sujeitos são diferentes, mas a gente pode pensar em lites consórcio. Lites consórcio esse que vai ser facultativo, porque pode ser formado o lites consórcio, mas é um lites consórcio facultativo e unitário, ou seja, o que ficar decidido fica decidido no âmbito daqueles legitimados extraordinários. Quando disse também aqui no artigo 82, para os fins do artigo 81, está dizendo para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quem tem legitimidade para isso? Bom, tem legitimidade para isso? O Ministério Público, o mais famoso deles e aí olha que interessante aqui, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Já saltou aqui a Defensoria Pública e isso nos causa uma certa curiosidade que a gente daqui a pouco vai explicar. Depois, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Exemplo, o PROCON, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código. E, por fim, vai dizer o inciso 4, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código dispensada a autorização assemblear. Dispensada a autorização assemblear, mas com requisito temporal de constituição há pelo menos um ano. Por que o legislador colocou isso? Para que não se crie uma associação especificamente para ajuizar esta ação. por outro lado, o parágrafo 1º se contradiz porque o parágrafo 1º do artigo 82 diz assim o requisito da pré-constituição esse requisito de um ano pode ser dispensado pelo juiz nas ações previstas nos artigos 91 e seguintes quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. É por isso que a gente pode pensar naqueles casos que eu falei para você de embarcação de companhia aérea de um grave acidente que causou um dano imenso dentro de um determinado estabelecimento a um número expressivo de pessoas então a gente pode ter uma associação criada para isso pensando na economia processual o que é bom porque é muito melhor você ter uma única ação de uma associação que vai representar aí 100, 200, 300 pessoas é melhor ter isso que ter 100, 200, 300 ações que poderiam ser distribuídas por dependência para um único juízo que ficaria aí bastante comprometido com 300 demandas diferentes ou que poderia então acontecer um outro risco que é ter 300 demandas diferentes distribuídas a 300 juízos diferentes e uma vez distribuídas assim a gente corre o risco de ter decisões absolutamente contraditórias por quê? porque o meu ponto de vista pode ser completamente diferente do ponto de vista do outro que também vai ter fundamentação para decidir então um magistrado poderia decidir de um jeito enquanto outro magistrado pode decidir de outro e é por isso que é melhor constituir-se uma associação para defender esse direito coletivo pensando nisso vai dizer o parágrafo primeiro que é possível a constituição de uma associação assim desde que haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou a relevância do bem jurídico a ser protegido especialmente quando se fala em direito à vida direito à saúde direito à segurança são os direitos mais importantes tutelados pelo código de defesa do consumidor mais do que o direito à informação é o direito à vida à saúde à segurança os produtos os serviços que contratamos que utilizamos não podem colocar a nossa saúde em risco a nossa segurança em risco e muito menos a nossa saúde em risco e aí a gente vai conhecer então a partir desses dois legitimados dois sistemas sistemas chamados de OPE iudices e o outro sistema chamado de OPE legis ou seja eu estou falando que conforme a lei ou conforme o legislador ou seja OPE iudices conforme o legislador o julgador ou OPE legis conforme o legislador nós vamos identificar qual sistema adota qual modelo de representatividade se um determinado ordenamento jurídico estou falando em aspecto mundial se um determinado sistema jurídico adota o sistema OPE iudices conforme o julgador então é o julgador que vai enxergar se naquele caso aquele autor da demanda tem representatividade adequada tem pertinência subjetiva e objetiva para discutir aquela demanda então eu estou dizendo que num determinado sistema pode ficar entendido vamos pensar uma situação a gente tem uma determinada lanchonete essa lanchonete é bastante famosa ela tem várias unidades distribuídas aí por várias cidades daquele país essa lanchonete começou a adotar uma determinada prática e essa prática ou um determinado produto ou um determinado alimento ou um determinado brinde o que quer que seja mas que começa a causar riscos a saúde ou a segurança dos consumidores como um todo será que pode ser constituída uma associação exclusivamente para ajuizar uma ação teria esta associação representatividade adequada para defender os consumidores que contrataram esse produto ou esse serviço dessa determinada lanchonete dessa rede de alimentação o magistrado vai decidir ou será que uma outra associação ou será que um outro ente ou órgão da administração teria legitimidade para defender esse direito do consumidor no sistema opiúdices é o julgador quem vai analisar esta legitimidade é o julgador quem vai analisar se há representatividade adequada já no sistema opi-legis ou seja conforme a lei nós vamos ter a própria norma dizendo quem são esses legitimados é assim o nosso código de proteção e defesa do consumidor é assim a nossa lei da ação civil pública conforme a gente viu no artigo 82 a gente tem um rol de figuras que já estão ali previstas para proteger o direito do consumidor então o sistema brasileiro adota o sistema opi-legis ou o sistema brasileiro é o sistema opi-legis ou seja é aquele sistema em que essa representatividade adequada já vem prevista pela própria norma nós vamos dizer que já existe um nexo temático por que existe um nexo temático porque já faz parte das funções institucionais desse determinado sujeito o ministério público a defensoria pública as associações a própria administração os órgãos da administração que protegem que defendem o direito do consumidor ele já tem na sua função institucional essa defesa e por ter ou melhor não só o direito do consumidor mas o direito coletivo como ele está previsto nessa sua função institucional então o nexo temático já vem previsto pela própria norma isso evita também que haja um número ou que haja um sem número de sujeitos interessados nas defesas dos direitos coletivos o que poderia causar uma grande confusão processual um tumulto processual que em vez de beneficiar o consumidor ou qualquer titular de direito meta individual acabaria por prejudicar esse titular do direito individual ou do direito difuso ou do direito coletivo então nós teríamos aqui um grave problema passando a legitimidade ainda do sistema opelégis prevista no artigo quinto da lei da ação civil pública da lei 7347 de 1985 a gente tem a discussão sobre a figura da defensoria pública porque lá no artigo quinto a gente tem uma redação muito parecida com a redação do artigo oitenta e dois mas o artigo quinto vem dizendo assim tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar e aí ela inseriu no inciso dois a defensoria pública e ainda colocou lá união estados distrito federal e municípios nós já tínhamos isso autarquia empresa pública fundação ou sociedade de economia mista e a associação que aí você já conhece que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e que inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social ao meio ambiente ao consumidor a ordem econômica a livre concorrência aos direitos de grupos raciais étnicos ou religiosos ao patrimônio artístico estético histórico turístico e paisagístico por que que o legislador colocou tudo isso porque esse é o objeto de demanda de uma ação civil pública não só o direito do consumidor mas também todas essas vertentes que são aí o cabimento da ação civil pública prevista no artigo primeiro da própria lei 7347 de 85 quanto ao ministério público ele vem dizendo que primeiro o ministério público se não intervier como parte atuará obrigatoriamente como fiscal da lei que agora o nosso novo código de processo civil vem chamando de fiscal da ordem jurídica mas é aquele que a gente aprendeu a chamar de custos leges por isso fiscal da lei o MP sempre atuará nas ações civis públicas o MP atuará ou como parte autora ou como um fiscal como alguém que vai dar o parecer como alguém que vai opinar naquela demanda porque aquela demanda tem uma abrangência que vai atingir não só uma individualidade mas um grupo de sujeitos que estão ali pleiteando a tutela desse direito por meio do legitimado da ação civil pública ainda vai dizer aqui que fica facultado ao poder público e as outras associações legitimadas habilitar-se como leeds consórcio de qualquer das partes quando falamos desse leeds consórcio estamos falando do leeds consórcio facultativo porque está dizendo que fica facultado mas é um leeds consórcio unitário eu não posso ter uma decisão diferente para a associação e para o poder público eu não posso ter uma decisão diferente nesta demanda para o mp e outra para a defensoria pública assim como falando ainda do ministério público eu não posso ter uma decisão diferente para o ministério público estadual e outra para o ministério público federal que resolveu atuar como leeds consórcio facultativo nessa demanda existe a possibilidade do leeds consórcio mas os efeitos da decisão devem ser necessariamente os mesmos que é o que a gente chama de leeds consórcio unitário leeds consórcio com mesma eficácia de decisão muito bem falando ainda disso falando dessa desse leeds consórcio para os membros do ministério público que acabamos de mencionar esse leeds consórcio vem previsto no parágrafo quinto do artigo quinto da lei 7347 de 85 que diz assim admitir-se-á leeds consórcio facultativo entre os ministérios públicos da união do distrito federal dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei por quê? porque eu posso ter por exemplo uma ação proposta pelo ministério público do distrito federal em que queira ser leeds consorte o ministério público de goiás o ministério público de são paulo o ministério público do rio de janeiro por exemplo eu me lembro de um caso voltado ao direito da educação em que o ministério público do estado de são paulo ajuizou uma ação contra as instituições de ensino que cobravam na hora de expedir o diploma não cobravam pela expedição do diploma mas cobravam assim eu na qualidade de estudante fiz todo o curso superior paguei as mensalidades devidamente ou se estudei numa universidade pública tive o direito de não pagar por essas mensalidades mas uma vez que eu fiz todas as matérias obrigatórias tive a frequência mínima exigida tive também a nota exigida a aprovação que eu precisava e aí eu agora terminando o curso dou entrada no meu pedido de expedição do diploma o que que muitas vezes as instituições de ensino faziam fossem elas públicas ou privadas elas me pediam para pagar uma taxa taxas das mais baixas as mais altas taxas pela expedição do diploma o ministério público de são paulo ajuizou uma ação contra as instituições de ensino ali do estado de são paulo seria possível que o ministério público do distrito federal por exemplo atuasse como lides consórcio como lides consorte por ser interessado porque a gente pode ter uma instituição com sedes com unidades diferentes a gente pode ter uma instituição cuja sede está em são paulo mas que tem unidades filiais aqui no distrito federal poderia o mp do df atuar como lides consorte interessado portanto nessa demanda evidentemente que sim porque o artigo quinto parágrafo quinto da lei 7347 de 85 vem dizendo isso vem dizendo que o ministério público pode ser lides consorte facultativo até mesmo o lides consorte facultativo entre o ministério público da união e o ministério público dos estados ou do distrito federal então a gente tem aqui notadamente a legitimidade do ministério público para demandar em uma justiça ou em um judiciário que não lhe seja correspondente isso é tranquilo isso aqui cai mais em prova de concurso essa discussão sobre a legitimidade para a atuação do ministério público tem uma outra questão sobre o ministério público que quem resolveu para nós foi o STJ depois o código de processo civil também ratificou digamos assim esse entendimento do superior tribunal de justiça o que disse o STJ quando a gente está nas instâncias extraordinárias a gente tem um ministério público próprio que atua nas instâncias extraordinárias mas será que o ministério público do estado poderia atuar junto ao STJ o ministério público do estado tem legitimidade para recorrer e manejar esse recurso junto ao STJ ou ao próprio supremo evidentemente que sim existe um voto lindíssimo que inclusive decidia até onde o membro do ministério público deveria sentar onde o membro do ministério público deveria se posicionar já que nós já temos a figura do ministério público que atua junto aos tribunais superiores então nós teríamos por exemplo junto ao Supremo Tribunal Federal nós vamos ter lá o procurador geral da república mas a gente pode ter aqui o membro do ministério público estadual se ele vem como recorrente ele atua e fica na posição que todo advogado fica porque a posição do recorrente ele vai ao púlpito fazer sustentação oral ele vai à tribuna fazer sustentação oral como todo qualquer outro advogado então ele tem legitimidade para atuar e não fica exclusivamente a cargo desse procurador geral da república atuar ali junto ao Supremo Tribunal Federal o mesmo raciocínio vai se aplicar para o Superior Tribunal de Justiça em que também há um membro que vai atuar ali nas demandas próprias das instâncias extraordinárias mas o membro do Ministério Público Estadual o membro do Ministério Público do Distrito Federal ou até mesmo o membro do Ministério Público Federal a depender aí do caso pode atuar na qualidade de elite consorte pode atuar na qualidade de recorrente tem legitimidade para tanto vai se posicionar pode fazer sustentação oral ficará ali na tribuna caso seja necessário na sua posição de recorrente na sua posição como se advogado fosse naquele momento como se advogado recorrente como qualquer outro advogado particular assim o faz então a gente tem essa primeira observação com relação ao Ministério Público que a gente já vem discutindo do artigo 82 inciso 1 do código de defesa do consumidor e do artigo 5º inciso 1 da lei da ação civil pública lei 7347 de 85 a discussão agora paira sobre a figura da defensoria pública que não está no artigo 82 do CDC mas que está no artigo 5º da lei da ação civil pública e sobre isso nós temos uma pergunta também eu posso procurar a defensoria pública para defender um grupo de consumidores a defensoria pública está legitimada a ajuizar uma ação civil pública quando a gente fala se a gente pode procurar defensoria pública para defender um grupo de consumidores a gente precisa entender se isso é uma ação coletiva ou se isso é uma ação em lites consórcio uma ação em lites consórcio desses consumidores que sejam hipossuficientes pode ser proposta pela defensoria pública como qualquer outra ação assim como pode ser proposta por um advogado particular que pode atuar na defesa de um grupo de consumidores mas isso não é uma ação coletiva isso é uma ação em lites consórcio em que a gente vai ter a discussão acerca do direito daqueles sujeitos que são individualizados que são identificados na própria demanda quando a gente fala de ação civil pública e de ação coletiva a gente também pode ter a defesa aqui por meio da defensoria pública a gente pode ter uma atuação da defensoria pública mas aqui nós vamos também enxergar uma questão muito importante sobre a defensoria pública o entendimento é de que as defensorias públicas sejam as defensorias públicas estaduais ou as defensorias públicas ou a defensoria pública da união elas têm legitimidade para atuar na defesa dos interesses difusos coletivos ou individuais homogêneos de pessoas que se encontrem na condição de necessitados os chamados vulneráveis ou hipossuficientes ou apelidados de juridicamente pobres quem são esses juridicamente pobres são pessoas que independentemente de quanto percebam a título de remuneração ou renda tem dificuldade de arcar com as custas de um processo ou com os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família então se essas pessoas têm insuficiência de recursos para custear uma defesa individual em matéria de interesses difusos ainda que seja aqui do grupo ou em matéria de interesses difusos ainda que seja desse grupo de pessoas indeterminadas a defensoria pública tem legitimidade para o ajuizamento de uma ação que defenda essas pessoas na condição de deficiência econômica aqui de novo vou lembrar o professor Hugo Nigro Masili que nos ensina assim abre aspas a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública é sempre cabível em defesa de interesses difusos em vista de sua larga abrangência já em defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos atuará sempre que primeiro haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou características do dano ainda que seja um dano potencial seja acentuada a relevância social do bem jurídico a ser defendido esteja em questão a estabilidade de um sistema social jurídico ou econômico cuja preservação aproveite a coletividade como um todo fecha aspas então sempre que eu falar da atuação da Defensoria e da atuação do Ministério Público eu tenho que pensar nessa relevância social e ainda no parênteses da Defensoria Pública que vai atuar nas ações coletivas na defesa dos sujeitos que sejam hipossuficientes na defesa dos interesses daqueles sujeitos que são aí chamados de juridicamente pobres pensando nisso a gente tem aqui dois entendimentos que valem apenas ser lembrados dois entendimentos duas posições a muito consolidadas em vasta jurisprudência pelo STJ a primeira delas o Ministério Público tem legitimidade para propor uma ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos presentes nos contratos de compra e venda de imóveis de conjuntos habitacionais esse é um direito individual homogêneo por quê porque está ligado por uma relação jurídica base o ponto central aí é o contrato de compra e venda de um grupo que pode ser identificado mas é um grupo de número muito expressivo e por ser um número muito expressivo o Ministério Público terá legitimidade para atuar se a gente tiver falando daqueles programas habitacionais de baixa renda terá a Defensoria Pública legitimidade também para exercer a sua atuação assim como segundo entendimento do STJ os estabelecimentos bancários prestadores de serviço nos termos do Código de Defesa do Consumidor são obrigados a atender as requisições do Ministério Público que não resultem em quebra de sigilo bancário então de novo estamos vendo aí a atuação do Ministério Público quanto aos estabelecimentos bancários se estivermos falando de figuras que tendo conta corrente conta poupança são pessoas juridicamente pobres ou pessoas aqui que tenham insuficiência de recursos para as demandas individuais particulares pode a Defensoria Pública também atuar e por último o Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública na hipótese dos direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social em jogo como no caso da requisição do direito de certidão parcial de tempo de serviço diante da recusa da autarquia previdenciária de novo aqui a Defensoria Pública da União terá legitimidade para atuar assim como o Ministério Público pode atuar muito bem vimos aqui a legitimidade da Defensoria e do Ministério Público que são as mais emblemáticas mas falando daqueles órgãos de proteção e defesa ao consumidor fica a discussão acerca do PROCON e aí a gente precisa saber se o PROCON também tem legitimidade para isso salvo melhor juiz tem uma pergunta sobre isso de um interessado quer ver? O PROCON pode me representar numa ação civil pública? Sim o PROCON pode nos representar numa ação civil pública eu não posso dizer que o PROCON pode me representar individualmente mas o PROCON pode nos representar numa ação coletiva numa ação de um número expressivo de pessoas que tenham aí o seu direito de consumidor violado por que que nós vamos dizer isso? Porque nós vamos ter vasta atuação inclusive já houve a discussão junto ao STJ por exemplo se ANATEL e PROCON teriam legitimidade para demandas idênticas tem a dificuldade aqui de se identificar é que o PROCON tem uma atuação diversa da atuação por exemplo da ANATEL pode até haver condenação dupla digamos assim porque cada um tem uma atuação diferente cada um pode impor inclusive uma infração diferente no caso do ajuizamento de uma ação civil pública nós vamos dizer que essa legitimidade do PROCON e desses órgãos de proteção de defesa do consumidor se confirma quando a gente percebe que o fim princípio do PROCON é exatamente a defesa do consumidor então a gente está rodando sobre o mesmo assunto a gente está falando que se o PROCON defende o consumidor se ele é um órgão que tem exatamente essa finalidade institucional assim como o Ministério Público tem essa finalidade institucional assim como a Defensoria tem essa finalidade institucional tem também o PROCON esse fim princípio e essa portanto legitimidade para o ajuizamento de uma ação civil pública assim afirmou o STJ o PROCON que a coordenadoria de proteção e defesa do consumidor por meio da Procuradoria Geral do Estado tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos assim considerados aqueles direitos de origem comum divisíveis na sua extensão variáveis individualmente com relação ao dano ou a sua responsabilidade no caso concreto ficou evidenciado que o PROCON tinha legitimidade para defender candidatos a inquilinos que já estariam sendo cobrados por taxas indevidas mas prestem atenção numa observação importantíssima embora o PROCON tenha capacidade postulatória e legitimidade ativa para defender o consumidor o PROCON não tem legitimidade passiva o PROCON ele não pode ficar no polo passivo da demanda segundo o STJ essa justificativa se dá porque o PROCON é desprovido de personalidade jurídica própria mormente não extensível então essa legitimação passiva à regra prevista na lei 8078 esse entendimento da ausência de legitimidade passiva parte lembrando das class action norte-americanas dos defendant class action ou seja quando essas figuras também poderiam estar no polo passivo da demanda quando uma determinada indústria quando uma determinada empresa quer ajuizar uma ação para se defender contra a coletividade vamos imaginar o seguinte uma determinada indústria quer lançar um produto no mercado e já quer a proteção de que esse produto não é nocivo à saúde não vai causar prejuízo à segurança muito menos ao direito à vida do consumidor então ela quer propor uma ação e aí ela quer atingir por isso defendant class action ou seja ela quer se defender e atingir toda a sociedade com essa defesa mas não pode colocar no polo passivo por exemplo o PROCON por quê? porque o PROCON não tem personalidade jurídica vai dizer aqui o próprio STJ então esse ajuizamento da ação coletiva passiva poderia aqui alcançar algumas outras situações vejamos a gente vai ver por exemplo que uma empresa como eu falei uma indústria poderia defender o seu produto a gente poderia ter também uma empresa que gostaria de ver reconhecido que uma determinada cláusula do seu contrato não é abusiva e quer defender se disso contra toda a sociedade uma empresa poderia por exemplo propor uma ação declaratória para que o seu projeto ambiental fosse aprovado ela está instituindo ou abrindo um novo empreendimento e quer se defender para ver obtida uma declaração judicial de que o seu projeto protege defende o meio ambiente esse meio ambiente ecologicamente equilibrado então a maioria da doutrina não vai admitir no caso do direito brasileiro todas essas class action aqui para nós para o nosso sistema mas a gente sabe que elas existem e existe uma parcela mínima de doutrina que vem admitindo estas possibilidades com isso do que nós falamos aqui então nesse nosso bloco falamos então de toda a legitimidade do artigo 82 falamos do artigo 82 do CDC e falamos da legitimidade da ação civil pública do artigo quinto o que nos chama mais a atenção aqui a legitimidade do ministério público que está absolutamente equipado para defender os direitos coletivos notadamente os direitos do consumidor falamos falamos do parênteses da legitimidade da defensoria pública e falamos da legitimidade especialmente do PROCON vimos também que não é possível que PROCON por exemplo figure num polo passivo de demanda para que uma determinada empresa ou indústria queira defender o seu direito do consumidor vimos ainda que no caso dessa ação proposta por uma das empresas ou indústrias fornecedoras de produtos e serviços contra a sociedade ou seja ela está se defendendo as chamadas Defendant Class Action que isso no Brasil isso não vem muito aceito não vem sendo muito aceito ou muito admitido todavia existe uma parcela mínima da doutrina que entende que isso é absolutamente viável razoável e possível o que fica agora para nós de dúvida é que tipo de ação a gente pode propor quais são as ações cabíveis quais são as ações possíveis podemos propor ações individuais que pedidos podemos fazer podemos propor ações coletivas que pedidos nós também podemos formular e é a partir disso então que nós vamos conversar no nosso próximo bloco quais são as ações e qual é o pedido que nós podemos fazer que nós podemos formular para a defesa dos direitos coletivos e especialmente para a defesa do direito do consumidor em juízo para a defesa do direito do consumidor diante do poder judiciário ficou com dúvidas mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br lembrando que você também pode estudar pela internet basta acessar tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau.